Obrigado. 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 clina salam o tom de clias e cana classo taken our original phone there e cut this o 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